Conversando com o Jonathan, atacante do Real Sociedad, que está fazendo um bom campeonato e principalmente fez dois golaços no último final de semana, na última rodada. Jonathan, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Para começar, eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Dois golaços, um resultado importante com a sua boa participação. O que dizer desse final de semana que você teve? É, estou muito feliz. Primeiramente, agradecer a Deus e agradecer a participação aí do programa. E estou muito feliz pelo desempenho da equipe também, né? E que a gente precisava desse resultado muito importante, duas vitórias consecutivas e um resultado amplo como foi. E eu podendo fazer os dois gols é muito importante. Agora, como é que foi para você quando você se deu conta da beleza do gol? Não, a beleza, a gente está acostumado a dizer que a beleza é o que menos importa, né? O importante é quando a bola está balançando a rede e quando balança é uma felicidade enorme. Agora, essa equipe do Real Sociedal é uma equipe que tenta uma recuperação no campeonato. Qual a importância tem agora desses gols que você normalmente faz, que você fez no ano passado em outra equipe? Para essa reação, a bola tem que entrar e tem que ter gol para o Real mudar essa situação no campeonato, né? Claro, com certeza, mas o mais principal, é claro, é não conseguir levar gols. O importante é não conseguir levar e com certeza a gente vai fazer, procurar trabalhar para fazer os gols. Mas o mais importante de tudo é, primeiramente, não levar os gols, marcar e ser uma equipe bem compacta para não levar gols. E nos jogos a gente vai fazer, com certeza, os gols. Agora, Jonathan, eu queria que você falasse um pouco da sua participação na equipe do Real Sociedal. Você foi contratado como uma esperança de gols para a equipe. O que você tem como meta nesse 2016? Já começou com dois gols, com boa atuação. Mas o que você espera? O que, pessoalmente, te deixaria muito feliz com a sua participação dentro da equipe do Real Sociedal? Eu espero ajudar a equipe a conseguir os objetivos que foram traçados no início da temporada. E, claro, melhorar meu rendimento cada vez mais, apesar que eu tive um início meio dificultoso. Não sei se era o treinador que estava, não sei o que era, porque eu não estava jogando muito e depois sofri uma lesão. E agora que eu estou podendo jogar, estou podendo ter a continuidade que eu esperava. Mas eu espero terminar esse campeonato muito bem, muito bem, fazendo gols. E, claro, o mais importante é que a equipe permanece na zona de cima da tabela. Agora, Jonathan, o que você encontrou ao trocar de equipe, ao sair da equipe que você estava? Tinha feito gols, tinha feito boas atuações para a Real Sociedal? Uma equipe tradicional, uma equipe que esteve entre os primeiros da Liga Espanhola, inclusive aniversário da Liga essa semana. O que você encontrou a nível de organização dessa equipe? Era muito diferente do que você tinha vivido na temporada anterior? Não, é normal, sempre que algum jogador tem muda de time e adaptação também, requiem uma adaptação, uma mudança de local também. Isso é muito importante, poder conhecer todos e todos poderem te conhecer também, tanto dentro de campo e tanto como fora de campo. Isso aí tem sido o principal, tem sido o principal para mim, que eu estou podendo melhorar cada dia mais o meu desempenho. E meus companheiros também podem estar me conhecendo, estar podendo me conhecer mais, as minhas qualidades que eu tenho, que eu possa desenvolver também em campo. E a confiança também entre os companheiros está só aumentando. E isso é muito importante. Agora, o entrosamento também ajuda a melhorar o seu próprio futebol, né, Jonathan? Porque a equipe começa a saber onde você vai estar posicionado dentro de campo, né? Não, com certeza. Igual o último gol que eu fiz contra o primeiro gol que eu fiz na vitória contra o Espanhol, foi fruto de, é claro, a gente já trabalhou essa jogada nos treinos, mas também fruto de um conhecer o outro, entendeu? O movimento que um faz, o outro, e isso dá bastante confiança. Agora, Jonathan, podemos dizer que hoje você está 100% adaptado à equipe do Real Sociedad e ao futebol espanhol em geral? Você consegue ver o seu jogo encaixado no futebol espanhol? Claro, com certeza. Claro que muda um pouco quando você sai de uma equipe, como era a equipe do Eute, que jogava sempre no contra-ataque, jogava sempre no contra-ataque, que, poxa, pegava outra equipe desprevenida. E agora vem para o Real Sociedad, que é mais um toque de bola, que toca bem a bola e tem que ter um pouco de paciência para se movimentar bem, às vezes você não pega muito na bola, mas tem que ter paciência para quando chegar poder fazer o gol. E essas duas é a diferença. Agora, é interessante como são as coisas. No Eute você fazia parte do contra-ataque, agora no Real Sociedad você tem que atacar, porque é uma equipe com um certo nome, uma certa grandeza. Esse tipo de situação para o centroavante muda no posicionamento que tem que ter em campo também? Não, com certeza. Com certeza, mas depende de quem, contra quem você joga, qual é a equipe que você joga, depende qual é a circunstância da partida também, se começa perdendo, se começa ganhando. E você pode ter uma situação no jogo, no decorrer da partida também. E isso, às vezes, favorece muito, porque você está ali sempre atacando, e às vezes não favorece tanto, porque a bola roda muito, a bola vai para um lado e para o outro, e você está ali, o centroavante é um pouco que você vai, a bola roda para o lado e para o outro, e você não pega muito na bola. E eu gosto muito de movimentar e estar podendo pegar a bola toda hora, estar com a bola, poder fazer jogada também. Não sou... Eu não gosto muito de ficar parado, gosto de fazer jogada também. E isso foi uma das coisas que eu aprendi também. E é uma experiência a mais poder ter essa paciência também, para saber chegar ao momento certo, para chegar e poder fazer o gol também. Agora, Jonathan, atacante da equipe do Real Sociedad, nosso entrevistado aqui na Bradesco Esportes FM, sei que o tempo é corrido para ti, e ainda mais para os jogadores de futebol que estão aí no futebol internacional. Mas apenas mais duas perguntinhas para a gente finalizar. Eu queria te perguntar o seguinte, Liga Espanhola, Como é que é estar envolvido num campeonato tão rico, tão grande, com clubes que têm essa característica de botar a bola no chão, de tentar o jogo, jogos interessantes? Como é que é para você estar inserido nessa liga? E o que você tira do estilo de jogo espanhol para o seu futebol? Não, é muito importante. Quando eu vim para cá, aprendi muito também. Aprendi muito que... É muita organização também. Os treinadores pedem para ter muita organização em campo. E como todo mundo sabe, a qualidade de jogo é muito grande. É muito grande. Tem que sempre tocar a bola. Tem sempre que... É claro, depende dos jogos. Mas é uma qualidade muito grande. E você vai se adaptando. Cada jogo que você faz, vai pegando mais experiência e aprendendo mais. E isso é muito importante também. Agora, Jonathan, para finalizar, tivemos recentemente no Real Sociedal, técnico em inglês, na verdade, escocês, David Moyes, que foi um dos precursores à vira para o futebol espanhol, um dos técnicos ingleses, que normalmente eles trabalham na própria Inglaterra. Mas, recentemente, tivemos agora o David Moyes e agora o Gary Neville também. E nenhum dos dois deu certo, né, Jonathan? Você, inclusive, esteve incluído na questão do David Moyes. Será que é... Por que você pôde detectar que não deu certo? Talvez falte um pouco de comunicação. Pode não ser o jogo que eles estão acostumados, que no jogo da Inglaterra é bem mais rápido. Você consegue detectar alguma coisa para a gente que possa dificultar essa saída dos ingleses para buscar mercado na Espanha? Não, o David Moyes, como todo mundo sabe, sabe a grandeza que tem e sabe o treinador que é. Mas tem certo momento que não dá certo. Tem certo momento que, às vezes, a gente quer levar a cultura de um país para o outro e não é bem assim. Tem que saber diferenciar, tem que saber diferenciar o estilo de jogo, o estilo como joga o time também, como joga aqui na Espanha e, às vezes, não sabe. E, às vezes, quer levar, quer trazer o futebol inglês para a Espanha e isso não combina muito. Mas, tirando isso, não tenho nada contra e é um excelente treinador. Mas, às vezes, não pode confundir as coisas. Agora, Jonathan, é complicado isso, né? Talvez o Gary Neville, na equipe do Valência, pode ter sentido a mesma coisa, né? Tentado trazer uma coisa que não condiz com a realidade, né? É, às vezes, também os jogadores. Os jogadores, os próprios jogadores também não têm essa forma de trabalhar, entendeu? Não têm essa mentalidade que possa ajudar, que possa vir contribuir para os resultados, a tática do time. e isso aí influi muito. E também há um idioma, né? Um idioma que vem... Tem muitos... Tem alguns jogadores que falam inglês, mas muitos jogadores também não falam. E isso prejudica um pouco... Prejudica e afasta um pouco também essa... Poder estar mais perto também, poder estar evoluindo junto. É interessante esse tipo de questão, porque a galera olha o futebol inglês como talvez o futebol mais evoluído da Europa e talvez do mundo, né? Mas você concorda comigo que cada lugar tem sua forma de jogar, seu estilo de jogo diferente? Nem sempre você copiar um modelo... Pode dar certo, né? Um modelo pode ser certo aqui, mas errado ali não dá certo, né, ô Jonathan? Claro, com certeza. E eu estou de acordo que o futebol inglês é um dos futebol mais... que tem evoluído muito e que é o futebol mais... e tem uma grandeza enorme também. E eu gosto muito do futebol inglês também. E acompanho sempre. Mas é diferente. É a mesma coisa de você... de você estar acostumado a jogar aí no Brasil e querer levar o que acontece no Brasil, a formação do Brasil, tudo aí no Brasil, e querer trazer para a Espanha e querer levar para a Itália. Isso aí não tem... Isso aí não vai ter muita lógica. Cada um com o que tem e com o método também que tem. E os jogadores também são todos... todos acostumados, todos com esse método de... de poder jogar mais, de poder criar mais, de... essa qualidade que a Espanha... a Espanha adquire e querer... e querer tirar isso é... eu acho que é um pouco difícil e também não... não vejo nada de positivo. Tá certo, Jonathan. Atacante do Real Sociedad. Nosso papo aqui na Bradesco Esportes FM e a rádio do seu esporte. Queria agradecer a sua participação, Jonathan. Queria dizer que foram dois belíssimos golaços. Já ganhou até montagem na internet. Não sei se você está sabendo. e queria parabenizar aí pelos gols e desejar que você possa ter um resto de temporada muito bom e possa brilhar aí na Europa. Um prazer. Um prazer enorme participar aí do programa e abraçar todos. E depois eu quero ver essa montagem. Pede pro Bruno te mostrar que está bem legal. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.